Atacadão, lugar de comprar barato, agora em Rio Verde. Você quer economizar de verdade? Veja as ofertas do Atacadão. Cerveja Glacial Lata, 350 ml, 59 centavos. Leite Condensado Italac, 395 gramas, 1,39. Bombom Garoto Sortido, 400 gramas, 4,98. Presunto Magro, Cozido Seara, quilos, 5,90. Detergente PAM Minuano Ação Profunda, 1 quilo, 2,65. Não perca, essas ofertas são pra você! Obrigado.